Senhor presidente, demais membros da mesa diretora, deputados e deputadas, meu amigo Pedro Lupion, seja bem-vindo, aos que nos acompanham aqui na casa, também pela TV Assembleia e demais mídias. Bem, primeiramente o que eu vou falar aqui hoje será a respeito de um título de cidadão honorário que eu vou entregar ao desembargador Thompson Flores, presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Esse desembargador, além da história de vida dele, a vida séria, honesta, de estudo, ele foi o grande desembargador que não permitiu que o Lula fugisse quando aquele desembargador plantonista, que não tinha autonomia nenhuma, pegou o caso e tinha dado liberdade ao Lula com pedidos dos advogados. Ele teve a coragem e a firmeza, foi à noite lá e manteve este bandido na cadeia que é o lugar dele. Então ele merece todas as honras, este homem, pela postura de cidadão que manteve a lei e a ordem em nosso país. Agora, dizendo aqui de Sérgio Moro, Sérgio Moro sempre será homenageado e saudado pelo povo brasileiro, ele e toda a equipe da Lava Jato, pelo trabalho essencial que prestaram ao nosso país. É bom lembrar que a Lava Jato já recuperou 12 bilhões de dinheiro roubado do Brasil. 12 bilhões. Isso prova a roubalheira que o país estava vivendo nas mãos do governo PT e aliados do PT. Um esculacho total. E agora, tem deputado que fala que tem gente que adora o Moro, eu não sei se adora, mas se adorarem o Moro, é melhor adorar o Moro do que muitos milhares que adoram o bandido do Lula. Veja a diferença. Um saqueou o Brasil, o outro limpou o Brasil. A Lava Jato foi um divisor de águas no nosso país. O trabalho dele, junto com toda a equipe, não é agora por causa de um bandido, de um hacker, um criminoso que invadiu o celular dele e de outras pessoas, de maneira totalmente ilegal, muito diferente. Todo mundo fica comparando, mas o Lula foi, a quebra de sigilo foi legal, foi pedida pelo judiciário, é diferente o caso. Aqui foi um hacker. E para quem não sabe, este site Intercept, este site americano, que pertence ao Glyn Edward, esse americano, ele é casado com o deputado do PSOL, o deputado Davi Miranda, suplente do Jean Williams. Vocês já podem pegar por aí o fio da meada, que é um viés ideológico. O dono do site americano, casado com o deputado do PSOL, que era suplente do Jean Williams. É muita coincidência. Um sujeito desse aí espalhou a matéria via internacional, porque aqui no Brasil não ia poder, e nem revelou a fonte. E ninguém sabe a veracidade disso, se é verdadeiro ou não. Então, eu acho cúmulo quererem vir aqui tentar denegrir a imagem do juiz Sérgio Moro, do Deltan e de toda a Lava Jato, porque um hacker, um criminoso, invade o telefone de alguém. Então, isso aí, por mim, não vale nada, até porque nada, as mensagens que foram faladas lá, nada alterou o julgamento do Lula ou de outros que foram presos, porque todos já foram julgados em segunda instância. Foram julgados e aumentaram a pena. Isto prova que o Moro tinha razão no julgamento e que os criminosos têm que estar na cadeia. Agora, se houve ou não houve essa fala do Sérgio Moro, se houve, eu continuo dando parabéns a ele, porque ele usou, arriscou, arriscou a carreira dele para defender o nosso país, para prender vagabundo e criminoso. Ninguém pode ser julgado por prender vagabundo e criminoso. Tem que ser homenageado. Esse aqui é o meu ponto de vista. E acho que da maioria do povo brasileiro. Queremos um Brasil... Deputado, o vossa excelência vai falar no grande expediente? Vou falar. Então, mais 15 minutos, deputado. Tá bom, obrigado. Então, acho que eu vou ler o que ocorreu. Vamos detalhar um pouquinho os fatos, para que não haja dúvidas do que está havendo na Lava Jato. O importante é analisarmos a real fonte na matéria. Eu já disse aqui que esse site, o dono é casado com um deputado aí do pessoal, o que já me traz uma ideia de viés ideológico. A regra do bom jornalismo, o jornalismo informativo, o imparcial, é ouvir os dois lados da matéria. Essa é a regra básica. Mas o site Intercept, que nem explicou direito como recebeu essas mensagens, jogou essas supostas mensagens na internet, acompanhado de um texto totalmente de esquerda. Nos Estados Unidos, quando o Greenwald, esse mesmo site, divulgou mensagens vazadas pela internet, ele disse a sua fonte, que no caso era o Eduardo Snowden. Porque aqui no Brasil, ele... Por que aqui no Brasil ele não entrega a fonte? Por quê? Quem que pagou esse hacker? Quem pagou e quanto pagou esse bandido para fazer essa matéria? Agora, eu acho que isso aqui, falar de Lava Jato, ninguém vai conseguir sujar a Lava Jato. Se um parlamentar ficou preocupado com a ação do juiz Sérgio Moro, se alguém está preocupado em denegrir a Lava Jato, é porque tem rabo preso ou porque tem más intenções futuras. Temos que deixar claro aqui no Brasil que o crime não compensa. Está aí o Lula na cadeia e deve ficar lá por muitos e muitos anos. Não só ele, tem vários políticos, bandidos que estão presos, graças a essa Lava Jato. Não podemos permitir que uma informação vinda de um criminoso venha a perturbar o nosso país e atrapalhar mais uma vez a evolução que o Brasil vem tendo com o novo governo, o governo eleito democraticamente pelo povo, o governo de Jair Bolsonaro. Um homem que elegeu uma equipe técnica bem avalizada, com bons currículos. Por essa razão, o Brasil vem superando esta crise, esta crise gigante deixada pelo governo de esquerda, devido a tantas roubalheiras, o que espantou a todos os investidores do Brasil. Hoje, só a Fiat já informou 16 bilhões de investimentos em nosso Brasil. No mês de abril, para quem não sabe, por que devemos, nós brasileiros, verde e amarelo, devemos estar contentes e otimistas com o Brasil. No mês de abril, foram criados mais de 130 mil empregos, a melhor marca registrada nos últimos seis anos para o mesmo período. Olha só, a melhor marca dos últimos seis anos, 130 mil novos empregos, o investimento que eu já falei da Fiat, de 16 bilhões, homicídios caíram 24% com a nova política de rigor às leis, foi pago ou determinado pagamento do 13º salário do Bolsa Família. Isso nunca tinha acontecido. Ao contrário, os fake news diziam que o Bolsonaro ia acabar com o Bolsa Família. Não, melhorou o Bolsa Família. Acabou com a corrupção que tinha, porque tudo que eles fizeram tinha corrupção. Outra, o corte de 21 mil cargos gratificados. Veja a economia para os cofres públicos. O governo Bolsonaro cortou 21 mil cargos gratificados. Os famosos cabides de emprego, que tanto o governo PT fez. Outra, está para sair o maior leilão de óleo e gás do mundo. O leilão da sessão onerosa. Em outubro será. Serão 106 bilhões de bônus e assinatura. E mais um trilhão de investimento. Veja o que está entrando de dinheiro em nosso Brasil, neste novo Brasil. Esse Brasil passado a limpo pela Lava Jato. Esse Brasil com o governo sério de Jair Bolsonaro. Um trilhão de investimentos. Privatizações de aeroportos. 2,3 bilhões para os cofres públicos. Nunca houve isso aqui no Brasil. Expansão dos trechos de ferrovias. Eles sucatearam as ferrovias do governo anterior. Hoje está expandindo as ferrovias, começando com o leilão da ferrovia Norte e Sul, por 2,7 bilhões de reais. Isso a imprensa não fala. Ninguém fala. Agora eles preferem falar de um criminoso, de um hacker, que pegou umas mensagens no celular. Incrível isso. O Brasil melhorando, evoluindo, o investimento. E tem gente querendo jogar areia para prejudicar o novo governo, para prejudicar o Brasil. Brasil e o povo brasileiro. A construção da segunda ponte, que liga a Foz do Iguaçu ao Paraguai, sem gastar dinheiro público, vai usar dinheiro da Itaipu. Retomada as obras de pavimentação da BR-163 do Pará, que ficará pavimentada até o final do ano. Lá no Pará, essa obra ficou 20 anos parada. Um monte de acidente. E onde estava o governo do PT? Por que que não retomou? Por que que agora, em cinco meses, o governo Bolsonaro já retomou e vai entregar no final do ano? Isso é trabalhar seriamente, com competência, com respeito ao povo brasileiro e com honestidade. O que faltava no outro governo, agora tem muito de sobra. Graças a isso, graças a essa equipe que o Bolsonaro montou, graças a ação do juiz Sérgio Moro e da Lava Jato. Você quer falar, deputado? Por favor. Deputado Arruda, uma parte, por gentileza. Pois não. Da sua fala e de todos os fatos que aconteceram nas últimas 24 horas, eu parei para fazer várias reflexões a respeito disso. Tem um ditado bem interessante que diz o seguinte, se todo mundo remar para trás, o barco também anda. Se todo mundo remar para trás, o barco também anda. E parece que o momento que a gente está vivendo no Brasil hoje é esse. É que se todo mundo remar para trás, o barco também anda. Eu vou trazer uma informação aqui paralela ao que o senhor está trazendo, que é bem interessante. Eu sempre gosto de trazer números, né? Como eu já citei aqui do livro Pequeno Príncipe, os adultos são muito complicados. Para explicar para os adultos, tem que trazer números. Então, eu sempre trago um número aqui para os adultos entenderem. De cada 100 alunos que ingressam no primeiro ano do ensino fundamental, apenas 59 concluem o ensino médio, e destes, mais de 90% não atingem média mínima em matemática. O que eu estou querendo dizer com isso? O que a gente está vendo agora, dia após dia, denúncias, brigas, corrupção, tanta coisa errada no Brasil, e parece que a gente não quer que o Brasil avance. Como o senhor mesmo falou, o Exército assumiu agora uma obra no Rio Grande do Sul, entre canoa e tapes, uma obra que o Exército está tocando, sem nenhum alarde, sem confusão, sem fraude e licitação, e a coisa está saindo. Então, o apelo que eu deixo a todos aqueles que nos assistem pela TV Assembleia, todos aqueles que acompanham a gente, tanto eu quanto o senhor na rede social, o deputado Arruda, e todos os demais deputados, aos brasileiros que tentem entender o que está acontecendo. O que está acontecendo é uma grande movimentação, ao meu entender, que é para paralisar todo o governo e criar um colapso no Brasil. O engraçado é que as pessoas falam mal da ditadura militar, que não foi uma ditadura, mas dizem que foi, falam mal do governo militar, e é o que me parece, toda essa provocação é para criar uma instabilidade tal no país que ele fique ingovernável e que os militares assumam o poder. Acho que a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Muito obrigado pela parte. Obrigado, deputado Arruda, por acrescentar aqui na fala. Realmente é muito preocupante. Tanta gente jogando contra o Brasil. E os que jogam contra é os que pertenciam ao antigo governo, que ficaram aqui 14, 15 anos saqueando o Brasil, esfolando o povo, quebrando o Brasil. O Brasil virou um mar de lamas e corrupção. Foi envergonhado perante o mundo inteiro. Aí vem uma lava-jato para consertar. Aí vem um governo decente e honesto do Bolsonaro para consertar. Eles não aceitam que o Brasil está dando certo. E vai dar mais ainda na hora que forem aprovadas as reformas, a reforma da Previdência, a reforma tributária. E vai ser aprovado. Eles queiram ou não, não adianta usar artifício baixo usando bandidos para hackear telefones. Imagine se todo mundo fosse hackeado aqui. Isso aí é uma afronta à lei desse país. Eu não sei como a imprensa divulga algo. Não devia divulgar. Divulgar uma matéria dessa é valorizar um bandido, um criminoso. Atrapalhar o nosso país, que vem andando muito bem. Eu disse os números aqui. São trilhões de investimentos que nunca tiveram. Todas as empresas que fecharam o nosso Brasil devido ao governo corrupto do PT agora estão retornando ao Brasil. Vão gerar emprego e renda. O legado que eles deixaram de 14 milhões de desempregados será superado em breve com um governo honesto e competente, como está sendo esse. Só que eles não querem. Eles querem tumultuar, querem fazer greves, querem inventar histórias para denegrir a imagem do governo. Isto é lamentável, lamentável, querendo jogar contra o Brasil, contra o povo brasileiro. Você que me acompanha, preste atenção nesses fake news que colocam aqui todo dia, querendo mudar ou desanimar o senhor ou a senhora contra o crescimento do nosso Brasil. O Brasil está indo muito bem, obrigado. E não será um bandido qualquer. E nem um site americano, um sujeito que é casado com outro deputado do PSOL, que é totalmente de esquerda, que vai denegrir ou atrapalhar o crescimento do nosso Brasil. Nós não vamos permitir isso. Vamos trabalhar aqui, vamos vir à tribuna quantas vezes for necessário para dizer a verdade. Não as mentiras que querem falar do nosso país. Não as mentiras que querem fazer denigrindo a Lava Jato, querem acabar com a Lava Jato. Está cheio de presidiário, preso político, preso não, preso porque roubou na política, que está comemorando, achando que vão se livrar por causa desse hacker, desse criminoso. Não, nada vai mudar. O que aconteceu não é crime, não. Até porque essa informação não foi feita judicialmente, foi criminosa. E todos que estão na cadeia já foram julgados em segunda instância também. Eu repito aqui, o parlamentar que joga contra a Lava Jato é porque tem medo, porque tem rabo preso, porque quer continuar um país desonesto. Não podemos mais. O Brasil tem que ser passado a limpo, com honestidade, com seriedade, com responsabilidade. Inadmissível quererem jogar contra o nosso país. Não podemos. Temos que unir o povo brasileiro de bem, os políticos de bem e defender a Lava Jato e defender a grande evolução que o Brasil está tendo. Vários e vários investimentos que vão acrescentar emprego e renda e muitos empregos e muita renda ao povo brasileiro. O Brasil vai alcançar, sim, o lugar que já devia ter alcançado há muito tempo, se não fosse esses bandidos, políticos bandidos, de governo, de esquerda e aliados a eles, que saquearam o nosso Brasil por 14, 15 anos e que iriam se perpetuar no poder de qualquer jeito e transformar esse Brasil numa Venezuela. Não conseguiram, não vão conseguir. O Brasil pertence aos brasileiros de bem, que são a grande maioria os que carregam realmente a bandeira verde e amarela, o amor à pátria, o amor ao Brasil e ao povo brasileiro. Muito obrigado. 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 Obrigado.